Oi, meus amores! Lanchinho da tarde, aqui o salgado, frango com cheddar e coca-cola. Ih, está chovendo aqui em Curitiba, né, gente? Esfriou um pouquinho, né? Tempinho gostoso. Quem acompanha sabe, né, gente, que sempre quando a gente compra essas pizzas, assim, de caixa, eu sempre incremento, né? Então, vou colocar pimentão das três cores, né, que o Ricardo gosta, tomate, cebola, vou fritar um pouquinho a cebola ali, coloco mais queijo, presunto aqui também, bora lá! Tchau, tchau, tchau!